Fala pessoal, seja bem vindo ao canal Alex Lima Robs, aqui você encontra tudo sobre customização, criação, ditas e como criar sua miniatura E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquela colada de super bonde no like e bora para mais um vídeo Fala pessoal, então vamos aí para mais um vídeo, vou mostrar aqui para vocês pessoal Um molde que eu fiz de um pneu off-road, tanto para o trailer quanto para o meu RC aqui Tem vídeo no canal dos dois, como foi feito Fiz o molde com silicone, silicone azul O pneu está aqui dentro, eu usei o que? Tem vídeo no canal também, usei as rodinhas na impressora 3D normal E o EVA, que é isso aqui Aí o que eu fiz? Eu peguei esse EVA, que eu fiz, cortei ele, furei ele com serracopo de 60mm E cortei umas tiras fininhas de EVA e fui colando nele, fazendo o molde, fui colando carocinho por carocinho Até sair o desenho do pneu Então vou abrir aqui, está fechado ainda Não abri ainda, não abri ainda Deixa eu tirar isso daqui Eu ainda não abri ele Estou abrindo agora, não sei como que ficou Se ficou bom, se ficou ruim Vamos lá, eu vou abrir aqui por cima Que eu quero tirar ele por cima Não quero cortar pelas laterais Eu quero abrir ele por cima Quero saber como que ficou Deixa eu tirar esse Esse negócio eu coloquei aqui pra Vamos lá Espero que dê certo, tenha dado certo Não sei como que ficou Tá pessoal Estou abrindo agora Tá Opa, parece que deu bom Descolar aqui um pouquinho Fiz bem detalhado Tá pessoal Porque Quero um pneu Off-road bem Bem detalhado Sabe Vamos lá Vamos lá Vamos ver como que ficou Deixa eu tentar empurrar ele aqui pra cima Opa Beleza Parece que ficou do jeito que eu queria Eu acho Tá dando trabalho A gente vai conseguir Não quebra Não quebra Por favor Não quebra Saiu Beleza Acho que deve ter pegado bem o desenho Ó pessoal O pneu é esse Tá Ó Os cravos Tá Deixei ele bem cravão mesmo Que é Estilo off-road mesmo Né Bom Passei Fiz o desenho Né Passei Bastante É Vaselina Pra não grudar Né É É É isso ó pessoal Parece que Não perdeu nenhum Não descolo Nenhum gominho Desse ó Bom Ainda bem né Então aí agora o segundo passo Pessoal É o que Eu vou pegar ele aqui Vou encher ele Vou passar bastante Vaselina né Pra quando eu jogar O outro silicone líquido Preto Dentro não grudar Né E É isso ó Aí agora Eu vou Pegar o silicone preto ali Despejar aqui dentro Vou untar né Essa Esse molde né Com vaselina Né E Vamos ver como é que fica Né Bom Eu acho que ficou legalzinho Não sei se dá pra ver lá dentro Ó Dá pra ver Aí o que que eu usei Eu usei o O silicone Esse aqui pra fazer a forma E o preto vai ser pra fazer o O pneu Beleza pessoal Então Vamos lá O Poli-silicone Espera secar E volto com ele Já seco Desenformando Então Pessoal Vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês Aqui o que eu usei Tá Pra fazer esses pneus Tá Vou mostrar ó Primeiro Comecei com esse Com essa Com esse pneu Tá É EVA Tá Fiz ele com EVA Né Cortei na medida Que eu queria Que eu sempre uso Aqui nas Nas minhas miniaturas Né E daqui Eu peguei e cortei Umas tiras Mais finas De EVA Também Tá A espessura aqui Sei lá Eu cortei com 3 milímetros Tá Aí colei uma sobre a outra Assim ó Certo Colei uma sobre a outra E fui colando aqui ó Assim Fui colando Tá Com Com Tecbond Né Que é o que eu sempre uso aqui Fui colando Fazendo a forma O desenho que eu queria Mais ou menos Pneu E ficou assim ó Aqui É o pneu Feito com EVA Tá Fiz ele assim Fui colando as tirinhas Dando O desenho dos cravos Que eu queria Tá Mais ou menos Daí o que que eu fiz Peguei Montei um quadradinho Tá Com papelão normal É E Claro né Deixei as peças Essa peça colada No fundo Lá assim O quadradinho em volta Aqui feito com papelão E Joguei o Silicone líquido Azul Né No caso aí Que eu Que eu vejo mais o pessoal Usando também Pra fazer moldes Né Aí eu Joguei O silicone por cima Esperei secar bem Fiz aqui um rasguinho Em cima Pra me poder sacar Esse pneu daqui De dentro Né E aí Se criou um molde Tá Inclusive ele tá meio usado Que eu já Né Fiz alguns pneus Beleza Feito isso Saquei Esperei ter a cura Ali né Do silicone Como o fabricante Recomenda E aí saiu Essa peça Tá Aqui já é ela Em silicone Aqui o EVA E aqui em silicone Tá Aí aqui a rodinha Né Vocês sabem que eu uso Aqui já é o silicone Ó É um pouco mais Rígido Que o EVA Né O EVA é mais molinho Aqui é mais rígido Porém O EVA Ele é mais liso Né Em atleto com chão Com madeira Sabe Ele é mais liso Ele patina muito Sabe Não tem muita aderência Já o silicone Tem um Ele agarra melhor Sabe Tem um Como se fosse um Não sei Como explicar Ele agarra melhor Sabe Ele patina menos As diferenças É Claro No EVA A gente tem aqui Uma Uma peça Quase Né Bem feitinha Só que Já no silicone Usou no molde Aqui Não fica bem Sabe Bem acabadinho Né Tá vendo Ó Vocês olharem Ó Olharem Tem umas falhas Umas falhas Sabe Porém Isso daqui é um Uma experiência Que eu Que eu resolvi fazer Pra saber Se ia dar certo Ou não Pelo que eu vejo Né Deu certo Porém O acabamento Não ficou bem legal Né Deve ser Porque Eu passei Vaselina demais No molde E aí Em algumas Partes A vaselina Acabou que Tampando Sabe Preenchendo Os detalhes Né É Não me atentei a isso Tá O que eu usei Né Pra fazer o pneu Em silicone Eu usei esse silicone Aqui Tá Da Rede Lise Que eu vi Por pesquisa Que é bom Esse material Aqui Esse tipo de silicone Pra fazer Esse pneuzinho Né E Falar a verdade Pra vocês É bom Tá É bom Não ganho nada Com isso Tá Não tenho Patrocínio deles Ganho nada Deles Mas porém O produto Dos caras É bom Entendeu Não vou ficar Aqui Sabe Disfarçando Né Não É bom O negócio É bom Acho que Pra quem curte Esse Esse tipo De hobby Né Que é Alguma coisa Mais realista Né Uma miniatura Com pneu Mesmo De borracha E tal É Recomendo É bom Foi baratinho Tá Pesquisei Pra comprar Esses pneus Aqui É É No mercado Pra Ele pronto Já Sabe Tipo Já fabricado Sabe Só que é caro Caro Pra caramba E geralmente Só se acha Lá fora Lá Lá na China Fora do Brasil Aí até chegar Leva um tempo Né É Fabricando Eu achei O custo-benefício Muito bom Muito bom Mesmo Paguei em torno De 60 reais 59 reais Né E um quilo De silicone Preto Né Se eu fosse Comprar As oito Rodinhas Que eu Acabei Replicando Elas No silicone Eu ia gastar Mais de 300 reais Facilmente Né E ainda Ia ter que esperar Vim lá de fora Até chegar no Brasil E tal Sabe Burocracia Brasileira Aí como sempre Né Então é isso Eu acho Que é isso Gostei Curti Se você tem Miniatura Também Quer fazer Silicone Pneuzinho Você pode fazer Né Tipo Uma Peça Fabricar Uma peça Passar Ela Pro molde De silicone Pra depois Você tá Sacando Ela Em silicone Entendeu Fica mais Realista O EVA É bom É bom Gosto Também Sabe Desenho Ficou Bem Perfeitinho Sabe Porém Aqui Por ser colado Esgominho Sabe Pessoa Esgominho Aqui Se colado Se ele Pegar Aqui Uma Quina Assim Ó Quando A miniatura Estiver Subindo Em pedra Essas coisas Estiver Pegando Aqui Assim Pode ser Que Descole Isso Daqui Entendeu A vantagem É que Você pode Recolar Porém Pro realismo Mesmo Acho que É bacana É Mas Eu queria Fazer Em silicone Para saber Como Que Ia Ficar E Ficou Bom Pra Caramba Claro Que Os detalhes E o Acabamento Não Ficou Legal Mas Eu Acho Que Também Foi Porque Eu Exagerei No Na Vaselina E A Vaselina Deve Ter Acabado Preenchendo É As Cavidades Dos Gominho Tá A Vaselina Que Vai Passando Dentro Assim Do Molde Eu No Caso É Que Eu Esperei Mais Ou Menos Umas Duas Horinhas Pra Poder Tá Sacando Já Preenchendo Com Silicone De novo Mais Duas Hora Saco E Foi Assim Sobrou Aqui Um Pouco Mais Ou Menos Até Aqui Assim Eu Acho Que Um Quarto De Um Quilo Que Tinha Aqui Dentro Sobrou Um Quarto Mais Ou Dá Desse É Isso Tá Pessoal Aqui Mais Uma Dica Do Canal Você Que Quer Replicar Um Pneu Pra Silicone E Não Quer Pagar Muito Caro No Pneu Aí Que Se Tem No Mercado Recomendo Tá Você Fabrica Em EVA Ou Qualquer Outro Material Pode Ser Madeira Também Tá Pessoal Você Pode Fabricar O Pneu Em Madeira Fazer Os Desenhinhos Faz O Molde Dele Em Silicone Tira A Peça Original Em Madeira Despeja O Silicone Dentro E Saca Ele Já Pronto No Silicone Tá Pessoal Essa Mais Uma Dica E Se Você Não É Inscrito Se Inscreve No Canal Não Se Esqueçam Daquela Colada De Super Bonde No Like Assista Os Outros Víde Do Canal Dúvidas E Comentários Só Deixar Dúvidas 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 Obrigado.